Ó, tu come a comida do Exército Brasileiro por um dia todo? Tá bom! E pra quem não sabe, isso é MRI, a ração militar que os soldados comem diariamente. Cara, veio com fogareiro portátil. Eu comecei com a comida do café da manhã. E meu Deus, veio cheio de coisa. Bota o fuzil pra cantar, papum! Bota o fuzil pra cantar, papum! Bota pra cantar, papum! Gostosinho, mais coisas fíticas. Depois veio a hora do almoço. E eu não consegui acreditar, porque tem muita comida aqui. Ó, top demais! Quem que é o chefe do Exército? Fala pra mim. E já que não coube tudo nesse vídeo, comenta aí se você quer a parte 2.